Olá gente, tudo bom? Tá começando mais um vídeo aqui no meu canal e no vídeo de hoje eu vim fazer uma receitinha super rápida e simples e o principal super gostosa, é isso mesmo, é um macarrão de panela de pressão que vocês não podem perder, então já pego papel e caneta pra ficar por dentro desse passo a passo que eu vou passar agora pra vocês vamos precisar de um fio de alho, vamos precisar de meia cebola picada e três cabeças de alho, logo em seguida vamos botar para refogar vamos botar agora uma calabresa picada e vamos fazer, vamos torrar esta calabresa enquanto a cebola e o alho ele refolga Música Quando a cebola e o alho refogar a calabresa ficar torrada, vamos acrescentar um pacote de milho e ervilha e pra dar aquele tempero mais gostoso que eu amo você acrescenta coentro, o coentro vai a gosto eu como uma comida com o tempero do coentro eu esbanjo no coentro Música Vamos mexer, logo em seguida a gente vai despejar o macarrão em que despeje o macarrão, você vai colocar água até cobrir o macarrão não bota muita água, senão não vai ficar muito bom assim que cobrir o macarrão, você mexe você vai mexer e vai colocar um saco de molho pronto logo em seguida vamos finalizar com sal a gosto Estampar a panela de pressão e vamos deixar por 5 minutos e gente, deixa por 5 minutos se passar por 5 minutos ele fica muito paposo Música 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 Deu 5 minutos a gente vai abrir a panela de pressão primeiro vai tirar a pressão vai abrir a panela de pressão e vai adicionar uma caixinha de creme de leite mexe, mexe e já tá pronto o prato é só pegar o seu melhor prato bota na mesa e servir que está pronto Música 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 Eu disse gente que ia ser super fácil prático e rápido e aí vai reproduzir aí na sua casa você gostou dessa receita já se inscreve no canal, curte o vídeo compartilha pra ficar por dentro de todas as receitas que está por vir aqui no canal Música Música